O Choro da Esquina, provavelmente, começou no Bar do Serginho, né? Em 2017, se não me engano, ou 2016. Um desses dois anos. Quando a gente voltar para aquele improviso, na verdade, eu queria voltar da mesma forma que a gente começou no improviso. Começa com o piano, depois posso entrar, entra você, entra Pedro. Começou a formação desse quarteto lá por conta de um momento de muita violência ali no bairro de Santa Teresa, em especial ali naquela esquina onde é o Bar do Serginho. E aí, numa conversa com o Serginho, falei, cara, aquela esquina lá tinha que fazer uma música ali. Se vocês fizerem música aqui, ou fizerem uma ocupação constante, esses problemas acabam, revitalizam o lugar, entendeu? E dito e feito, assim. Legal, legal, boa, boa, boa. Eu acho que, assim, ela cresce mais, entendeu? E justifica mais em que o bem, entendeu? Gostei. Se você tivesse que definir, assim, o som de vocês, brevemente, como é que você definiria? É difícil, hein? Breve não vou conseguir ser, né? Mas ele é, assim, ele é choro. Todo mundo fala, né? Não, mas vocês tocam jazz. Cara, eu não sei tocar jazz, eu adoro jazz, mas não sei tocar jazz. Eu acho que é uma linguagem que eu ouço muito, mas não sou jazzista. O que é isso? O que é isso? Na verdade, a gente sempre associa choro a um regional, né? A um conjunto com dois violões, cavaquinho, pandeiro e um solista, ou mais de um solista, etc. Então, se fugir disso, você, pô, isso já não é choro. Se te botar, então, se botar um contrabaixo e um piano, né? E não tem percussão, né? Mas tem batucada, né? Se você pensar, o piano é um instrumento percussivo, né? Ele segura essa batucada. Por vezes, também, o bandolhinho pode fazer esse centro. E o próprio acompanhamento que os outros vão fazendo podem garantir esse ritmo. Mas eu não consigo definir, assim, em poucas palavras. Eu acho que é uma mistura bem sucedida, assim, de sons, né? De instrumentos, assim, a serviço do choro, com possibilidades para outros ambientes musicais. Eu cheguei no choro da esquina quando era o Glauber Seixas que tocava violão. E aí, eu comecei a substituí-lo. Muitas vezes. Antes da pandemia. Com o bandolhinho. Aí, foi mudando um pouco a formação por isso. Quando ele não ia, eu ia de bandolhinho. Aí, teve a pandemia. Quando retornou, o Glauber foi para São Paulo fixo, né? E aí, eu fui admitido. Perguntar, cara, assim, quando é que você chega no Rio de Janeiro? E se você já chega tocando choro, como é que foi essa história? Cheguei 11 de maio de 2005, meio dia e meia, no Santos Dumont. Eu não comecei com choro, né? No Rio Grande do Sul. Mas, depois que eu comecei a estudar com o meu professor, né? O Luiz Machado. Ele que me colocou no choro. Eu não sabia nada de choro. Não conhecia nada. Foi através dele. Aí, cheguei aqui tocando pouco. Chupou que... Começando a tocar choro. No início, eu tocava cavaquinho. Isso eu tinha... Eu conheci quando eu tinha 12 anos. Aí, quando eu fiz 16, comecei a tocar mandolim. E aí, um ano e meio depois, mais ou menos, eu vim para o Rio. Fui parar na escola portátil, né? Logo que eu... Uns meses depois de chegar... Na escola portátil, de uma maneira geral, eu acho que o que eu sempre lembro e falo, a coisa mais importante de todas, eu acho, foi uma coisa coletiva, assim. Um posicionamento dentro dessa música, de... Uma outra forma de ouvir, de se colocar na roda, de conviver com as pessoas. Acho que é uma vivência mais madura do choro. E a gente chega muito novo, meio barrento, né? Acha que toca já. Isso foi muito importante para mim. Não só como músico, mas como alguém que também consome essa música, que também desfruta dessa música. Foi muito rico isso para mim. Acho que a relação com o Rio de Janeiro, assim, foi ficando íntima dessa música lá. Aqui. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto